E aí? Não me importa em qual mídia eu esteja produzindo conteúdo, sempre tem alguém que jogue essa questão sempre que possível. Peraí, então é só a mente? Claro que tem algumas variantes, como por exemplo, então é magia ou é só a mente? Ou ainda, isso muda como a vida? Ou só muda a mente? E eu sempre acho a pergunta muito interessante, embora eu já esteja cansado de respondê-la, porque, de verdade, é quase todo dia. Então eu resolvi fazer o vídeo de hoje para dar uma espécie de resposta padrão e explicar algumas coisas que são muito mais profundas e que essa pergunta demonstra de forma exemplar que hoje, eu acho, é um dos principais problemas que temos na sociedade, externado aqui na internet. Mas vamos por partes, senão nossos queridos magos-anjos não vão entender bolhufas do que está acontecendo. Quem são os magos-anjos? São aquelas pessoas que estão por aí, em todos os lugares, que pensam com uma quantidade infinita de nada mas acham que estão mudando o mundo com as suas opiniões, sabe? Aquela galera que se educa com vídeo de internet, que vai pesquisar sobre física quântica nos livros do Hélio Couto ou que acredita piamente que a existência da vida quase-morte, da experiência quase-morte é real que fica super encantado quando alguém fala alguma coisa em hebraico, mesmo que não entenda nada de hebraico e acha que isso é o supra-sumo da compreensão da magia. Sim, pois é, esse é o mago-anjo. E eu não posso pegar muito pesado com essa galera, então a primeira parte do vídeo será rápida rasteira para não puxar muito do intelecto desse pessoal amado aqui do titio. Na segunda parte, a gente fala certo, beleza? Olá, meu nome é Nenani, eu sou mago-harmetista, pós-graduado em neuropsicologia e te convido a falar um pouco mais sobre as artes mágicas. Então, primeiro ponto aqui, rápido e rasteiro, para que você, querida criança cristal, não se perca aqui sim e não. É sua mente, mas não é só sua mente. Não dá para falar é só sua mente, porque a sua mente é a interface entre você e o mundo e entre você e você mesmo, que quer dizer que a mente é tudo o que você tem para se comunicar com o exterior, é melhor interpretar, racionalizar, sentir, fazer, mexer, cheirar, ficar puto, orgulhoso, feliz ou nervoso. E para se comunicar consigo mesmo e sentir tudo isso de você mesmo. Isso quer dizer que não é só a mente, porque a mente é tudo para você. É a mente que faz com que você coloquei atrás de alguma coisa, que você procrastine essa coisa. É a mente que faz você ficar feliz com o pôr do sol na praia ou se sentindo merda quando você é mandado embora da empresa ou tomando fora da pessoa da vez. A mente é simplesmente tudo o que você é. Então, nunca poderá ser é só a mente e sempre será caralho. É a mente. Quer ver? Sabe quando você vai para um rito religioso qualquer, não importa qual seja, e lá, quando o líder religioso começa a falar as coisas, começa a fazer, você começa a sentir esses negócios? Então, você sente pela sua mente. O líder dá os comandos, você recebe os comandos, sua mente processa os comandos e seu corpo tem a sensação que você está sentindo aí. Mesmo que esse comando seja um espírito te encoxando, que o encoxamento é sentido por você através da sua mente. Mano, os receptores nervosos da sua pele mandam um comando para o seu cérebro, que esse processo e responde, te dando arrepio, e esse processo e responde é a sua mente que está fazendo. Digamos que você acredite em espíritos. Vamos supor, por um momento, que eles existam e que você vai lá no terreiro, sei lá, incorporar um caboclo, beleza? Você fecha seus olhinhos fofos, se concentra, firma a cabeça e dá aquela incorporação. Vamos supor que isso realmente seja feito por um espírito. É pela mente que existe o controle que vocês dizem que existe. É na mente que está o contato de vocês com essa coisa aí. Ah, mas um rito de prosperidade, por exemplo. Legal, a gente faz o rito e vamos supor também que esse rito é como geralmente o mago anjo defende, que é você contratando um espírito para fazer chover dinheiro no seu colo como se fosse possível. Como você vai fazer para ganhar esse dinheiro? Vai usar a mente. O dinheiro não vai se materializar na sua conta bancária, até porque se isso acontecer e você não devolver o dinheiro, você vai ser processado pelo banco e vai tomar bem fundo naquele lugar. É, a sua mente que vai fazer você levantar da cama e buscar um jeito de ganhar dinheiro é a sua mente que vai fazer você negociar algo com alguém ou ter alguma ideia. É a sua mente que vai fazer você tomar um café ou fazer cocô. Ficou claro para você, meu querido mago anjo? Não é só a mente, porque sem ela você não existe. Espero que você tenha uma ótima vida e que Jesus te abençoe. Amém. Tá, agora é nós aqui. Vamos falar certo. Essa questão da galera achar que é só a mente é um problema em si, mas a grande questão que eu quero trazer para vocês aqui não é o mago anjo que está acostumado a pensar um pouco mais sobre as coisas. Você acha que quando as pessoas veem um conteúdo sobre magia, principalmente sobre psicologia, e perguntam, é só a mente? Eles sabem o que é a mente? Elas conseguem compreender e processar o que é a mente? Eu não sei vocês aí, mas para mim essa questão de achar que a mente é meio irrelevante é um sintoma de uma coisa muito mais profunda e que eu costumo trazer com certa frequência para vocês. As pessoas, no geral, os magos anjos principalmente, tentam assimilar coisas que são muito avançadas sem ter o básico antes. Tá, isso não é exatamente um problema pontual, beleza? Está muito mais para algo intrínseco da sociedade, com como ela vê as formas e coisas que vão surgindo e com a popularização das IAs pelo grande público vai aprofundar mais ainda essa questão. A situação é que a gente, seres humanos, estamos ficando cada vez mais burros, como aponta o estudo pela Universidade de Brown e pela Universidade de Colômbia, que aponta que não só pela primeira vez, desde que a gente começou a medir o QI, ele deixou de aumentar, como ele, na verdade, caiu. Para você ter uma ideia, o normal era a população, no geral, aumentar 3 pontos de QI por geração. Mas a criançada que nasceu no período da pandemia simplesmente perdeu 22 pontos. E o QI nem é o problema principal da geração X ou posteriores, ou seja, da galera que nasceu depois de 80, aquela galera que está chegando aos 40 agora. O principal problema é a falta de compreensão daquilo que se faz, por conta da enxurrada de informação que a gente tem. As redes sociais têm contribuído muito para um fenômeno de mudança de percepção da realidade, que nos faz ter menos necessidade de buscar as informações das quais a gente quer ter algum tipo de conhecimento, ou seja, a gente tem cada vez mais informações, mas cada vez mais informações superficiais. Isso faz com que a gente chegue a conclusões equivocadas sobre as coisas, e como essas conclusões são basicamente construídas por crenças e não por conhecimento, a gente tende a misturar a informação com a gente. Por isso ficamos ofendidos quando alguém nos contraria, porque a gente não consegue diferenciar aquilo que a gente acredita da nossa própria personalidade. É meio que acontece com um religioso, quando você fala sobre algum tipo de incongruência na sua fé. Ele fica automaticamente putinho com você, mesmo que você só esteja falando de um versículo que está diferente do mesmo versículo de um outro capítulo da Bíblia. O problema é que essa superficialidade está cada vez mais presente no nosso cotidiano, e está fazendo com que cheguemos a brigas homéricas por questões completamente bobonas, só porque a gente acredita nisso ou acredita naquilo. A gente vê as coisas de forma superficial, quanto mais superficial, mais polarizada, e quanto mais polarizada, menos a gente sabe. Bom, tudo isso para dizer uma coisa importante para você aí. O que a gente sabe sobre a mente humana ainda é bem pouco, mas a gente já sabe muito mais do que a gente sabia há 10 anos atrás. O que a gente sabia há 10 anos atrás é muito mais, quase 100 vezes mais do que a gente sabia há 100 anos, e isso quer dizer que tem muito pouca chance de ter algum tipo de religião que saiba o mínimo sobre isso. Há pouco mais de 100 anos, quando a Umbanda estava na cena, por exemplo, a gente não sabia muito bem que existia um processo interno do nosso cérebro chamado de conversa interna. Só para você ter uma ideia, essa conversa interna que fala com a gente o tempo todo, nossa mente, poderia ser antigamente considerada como um espírito comunicante. Assim como há 170 anos, quando nasceu o kardecismo, a gente não sabia o que era um processo de insight, a gente não entendia o que era uma catarse, e nem mesmo a gente imaginava que a gente poderia dissociar. Para você ter uma ideia, quando o espiritismo estava nascendo, a gente ainda imaginava que tinham mulheres que tinham uma doença que era caracterizada pela espécie de um exagero de sentimentos emotivos, e isso acontecia porque elas estavam com o útero ressecado. Sim, é isso que a gente chama de histeria, eu chamava pelo menos. Em alguns casos era recomendado sexo para umedecer o útero. Foi nessa atmosfera que muitos dos conceitos espirituais que a gente tem hoje em dia foi lançado, e foi nesse contexto que muito do que um religioso sabe sobre a mente começou, e como religião é trazido para você como informação. Só que felizmente a ciência avançou, o conhecimento avançou, e muita coisa foi descortinada, como por exemplo a grande parte dos transtornos e situações mentais que a gente tem hoje em dia, que felizmente a gente pode tratar por conta de um diagnóstico mais preciso. Questões como a dissociação de identidade nem eram tidos como existentes quando a Umbanda nasceu, mas hoje está aí, avançando em seus estudos. Quanto mais a gente avança, mais a gente percebe que é só a mente. Não é uma boa forma de colocar as coisas, porque no final das contas, o todo é mente. A mente é a forma como a gente interage com o exterior, como eu já disse. Então praticamente tudo o que você sabe, que você vê, sente, cheira, ouve, percebe, é processado pela mente. O que faz com que tudo o que você seja agora seja resultado disso. Ou seja, a mente é praticamente tudo o que você é. Controlar a mente é uma arma final do mago, pelo menos por enquanto. E eu vou te dizer mais, é bem provável que todo fenômeno espiritual que já aconteceu um dia na linha da história da humanidade seja só um fenômeno mental, quando a gente não sabia da potencialidade da mente. Pode ser que tenhamos criado os deuses só por conta dessa incompreensão da mente, como alguns estudos, inclusive, já sugerem. Pode ser que a existência de espírito seja só o fruto da incompreensão de fenômenos mentais que são muito simples hoje em dia. Pode ser até que tenha sido uma história de um bêbado em boteco, ou de alguém em uma inadmissão que alucinou por conta de hipoglicemia, como provavelmente foi o que aconteceu com Mikauzui ao passar 40 dias em jejum e perceber, receber os símbolos do reiki. Ou Moisés ao fugir para o deserto e ver um mato pegando fogo que conversou com ele. Pode ser, inclusive, que John Dee tenha respirado muito incenso alucinógeno para ter a conversa com os anjos, meio como acontece com o pessoal da Ayahuasca. Ou seja, tudo isso, com certeza, foram só coisas que aconteceram na mente das pessoas. Isso valida a experiência? Não, é claro que não. Exatamente porque a mente manda em tudo. Então, todo ato mágico é, portanto, um ato válido. E todo ato válido é um ato que você tem que se lembrar em conta. Mas isso quer dizer que devemos olhar com devido cuidado essas experiências. Porque isso é potencialmente letal para o indivíduo e para a coletividade. Algumas pessoas me perguntam por que eu comecei a levantar, por exemplo, a bandeira da antirreligião. E esse é um dos motivos. A religião pode ter seu lado bom e é impossível de a gente negar isso. Mas o lado ruim é infinitamente mais perigoso do que qualquer situação de acalanto ou caridade que uma instituição religiosa possa fazer. A religião é exatamente a alteração da sociedade e o indivíduo por conta da alucinação de alguém que estava com medo de olhar adiante e se perguntar por quê e resolveu só inventar uma história ou viajar na sua própria alucinação. E começou a explicar o mundo através disso. Só que essa alucinação vai de encontro com a alucinação de outro. E esse encontro é potencialmente letal. Por mais que a gente tenha um discurso hoje em dia que prega uma espécie de ecumenicidade, é impossível você imaginar que o outro de outra religião vá para o mesmo lugar que você se ele não fizer as mesmas coisas. Em alguns momentos, você pode imaginar algo como foda-se o outro. mas isso é mais profundo do que parece porque a gente é mais profundo do que parece. A própria Umbanda que sofre um preconceito gigante hoje em dia por conta das religiões evangélicas, a Umbanda que tem um discurso de paz e ecumenismo, adora olhar para o terreiro do irmãozinho e falar que ele está mistificando, que ele está marmoteando, independentemente do tanto de pessoas que esse outro terreiro está beneficiando, que se beneficiam do trabalho. E às vezes essa crítica é por coisa bem idiota, tipo um chapéu, um vestido ou uma cor de conta diferente no colar. O problema é maior enquanto você está brigando com o seu irmão sobre a forma de tocar ou não a tabaque. Os poderosos estão te roubando até o direito de respirar e você já se contenta com isso. Afinal, o céu é dos justos, não é? Mesmo que você faça a mais remota ideia do que ser justo, porque no fim das contas o estudo está sucateado e você está cagando para isso porque o Espírito te falou que você está certo. Você entende o problema? A mente é uma coisa fenomenal, ela controla universos porque ela controla a gente e a gente, cada um de nós, é um universo. Só que esse universo precisa de informação, de conhecimento para funcionar. Precisa se modelar, se mudar, se alterar, se expandir. Afinal, tudo está em constante mudança, em constante movimento. O problema é que fazer isso é difícil, mas fácil é voltar a ser o que eu é, o que meu avô era, o que meu bisavô era. E assim, a religião te mantém sob controle, por isso que controla a sua mente. E os poderosos do país que controlam a religião continuam pisando em você. Espero que você acorde e que seja alguém melhor que você foi até agora. Tchau. 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 Tchau.